Saque por aí, não dá, não dá, quem sabe vai cantar recordando minha loucura Sou não sou de ninguém, não sou de ninguém Pois me levei, coragem não criei, não me rindo mais ao amor Não sou de ninguém, vou não brincar doer Pois quando isso eu não pego, quando eu não vou dar Isso não deixa ser apegado a ninguém Você está me levei, coragem não criei, desma, quem sabe vai cantar Thai Muito bem! À lá da 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL